Música Se você quiser comprar pneu com desconto, vai na peneoestore.com.br Usa o cupom DUBI Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Fechou? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. 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 O que é isso? E eles voltaram. Mano! Esse cara você não vai lá! Se você for, a gente vai seguir. Mano! 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 Vixe velho! Mano! Vai dar uma pro cara! É, se alcançar, né? Se aqui vai, vamos ver. Vixe, mano! Alcançou! O cara parou no farol lá embaixo. Vixe, mano! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Galera, na moral de todos os carros da Europa, esse é o que eu mais piro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixe velho. Putz, mano. Vai dar uma pro cara. É, se alcançar, né? Vixe, mano, alcançou. O cara parou no falão lá embaixo. O que é isso? 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 O que é isso?